Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou dar umas dicas pra vocês de como passar o batom vermelho, né? Então, eu sei que algumas pessoas acham que passar batom vermelho é uma coisa super fácil mas eu sei que tem muita gente que tem umas dúvidas assim mesmo você que não tem dúvidas, eu vou dar hoje umas dicas pra você passar o batom vermelho melhor ainda, tá? Então, eu tô com algumas coisinhas aqui que eu trouxe pra mostrar pra vocês e é isso, então vamos lá eu tô com um espelhinho aqui pra eu ir vendo o que eu tô fazendo, né? O batom que eu escolhi passar foi um que eu usei no meu último tutorial e é um batom lindo da Avon, que é um vermelho bem vibrante esse aqui é o vermelho real eu vou dar um zoom pra vocês verem aqui tá? Bom, e é isso a primeira coisa que você vai fazer quando você vai aplicar o seu batom vermelho você vai passar um corretivo que é uma dica legal, não é necessário fazer isso mas eu acho que dá muito mais pigmentação na cor do batom na hora que você for passar o batom então, uma dica é você pegar um corretivo eu vou pegar esse aqui que é o tom da minha pele mesmo tá? essa paletinha é da Belezitas eu vou deixar o link aqui no box de informações de onde vocês podem comprar então, com a mão mesmo eu vou pegar aqui eu vou dar um zoom e eu vou passar o corretivo nos meus lábios bem de leve é bem pouquinho, tá? ó não precisa ser muito só pra dar uma apagada na boca agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado ó tá vendo? tipo esse aqui aqueles que a gente usa pra corrigir a sobrancelha ou fazer o delineado eu vou pegar um dele e eu vou pegar aqui a bala do batom e vou pegar aqui um pouquinho ó do batom aí eu venho aqui e a gente vai substituir esse truque legal pra quem não tem lápis de boca por exemplo, eu não tenho lápis de boca e às vezes você tem lápis de boca só que não é o tom certinho do batom então você pega aqui um pouquinho do pincel chanfrado e isso vai ter vai ter a função de um lápis de boca que é contornar a boca pra você não borrar pra fora, tá? então vamos lá eu não vou falar enquanto eu faço isso senão eu vou borrar tudo mas então eu vou contornar aqui a minha boca, tá? vou dar um zoom pra vocês ó ó tá vendo? fica bem estranha a boca mas é só pra gente ter uma base aqui pra não errar na hora de passar o batom mesmo tá? deixa eu tirar o zoom aí agora com a bala do batom mesmo você pega e você aplica aqui na boca aqui no centro aqui no centro que é onde não tem perigo de errar, né? ó assim aí aqui nos cantinhos que também é um pouco difícil de acertar certinho vou pegar um pincel de boca assim ó e a gente aplica aqui nesses cantinhos tá vendo? prontinho prontinho vamos conferir o resultado ficou assim eu acho que tá certinho, né? é que eu fiz meio longe do espelho depois você pega o batom dá uma finalizada tá? aqui eu borrei um pouquinho, ó aí você pode vir com o corretivo se você tiver borrado alguma coisa vou pegar um corretivo aqui e aplica aqui no cantinho da boca onde errou tá? então é isso eu acho que ficou certinho é... esses... então esse é o truque que eu uso pra quando eu vou passar batom vermelho é isso que eu faço não é nada demais eu acho até bem facinho, né? é... então você pode optar por trocar isso por um lápis de boca mesmo mas como muita gente não tem lápis de boca eu acho, né? não sei eu pelo menos não tenho então eu gosto desse truque de contornar em volta da boca e vocês podem ver que a cor do batom ela fica bem... assim vocês não viram eu passar esse batom sem passar o corretivo mas esse truque de você passar um corretivo pra apagar a sua boca antes de passar o batom pigmenta muito a cor do batom o batom fica muito mais bonito podem fazer o teste aí na casa de vocês de passar o batom sem passar o corretivo e depois passa o corretivo por baixo do batom e passa por cima vocês vão ver a diferença que vai dar né? então é isso, gente espero que vocês tenham gostado das dicas é... é isso, né? se vocês quiserem ver fotos do batom das coisinhas que eu usei no vídeo eu deixo lá no blog pra vocês e eu vou deixar o nome do batom o link do... de onde comprar essa paletinha e tudo que eu falei aqui no vídeo eu deixo lá no blog então dei uma passadinha lá no blog eu deixo o link do post aqui embaixo tá? clica em gostei se você gostou se você gostou muito adicione os seus favoritos e não se esqueçam de me adicionar nas minhas redes sociais que sempre deixo o link aqui embaixo no meu Instagram do meu Face e etc tá? então é isso, gente um super beijo e até segunda-feira tchau